Canal Católico do Filho Pródigo, Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora pela Cura da Depressão Irmã Amália disse a Nossa Senhora em janeiro de 1930 Mãe dolorosíssima, na verdade sois a mãe carinhosa, que sabe consolar os que choram Por este motivo, ó Mãe Amada, é que hoje a vós recorro No meio deste deserto em que me acho, venho implorar vossa maternal bondade Vejo, ó Maria, que me faltam as forças, sou tão fraquinha Vós, porém, que sois tão poderosa, vós que esmagastes a cabeça do inimigo Triunfai nesta hora, sacudi este jogo terrível que me quer afastar da intimidade de vosso divino Filho Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oferecimento Querida Mãe, pedimos a cura da depressão para todos aqueles que rezarem esta coroa de vossas lágrimas Com fé, acolhemos todas as promessas contidas nesta oração E suplicamos vossa ajuda para vivermos uma vida santa. Amém Oração Inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado Para vos oferecer as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário Fazei, ó Bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão Para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade Possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.